De vida, de você, é a eusar Você é a rua, que é o caso, que é a guerra Não saia, não é a guerra Oi, ei, ei, não é a guerra Onde você é a força, porra, mano? Onde você é a guerra, que é a guerra Onde você é o culpado, a culpa não vai me dar Tire grandes, forna a paz, a reta a vida Você é a rua, que é a guerra, que é a guerra Onde você é a guerra, que é a guerra Onde você é a guerra, que é a guerra Se a guerra não possa, no caso, que é a guerra Não saia, não é a guerra, que é a guerra Não saia, não é a guerra, que é a guerra E aí 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 E aí